Consigo ver a chave. Mas é bom para ser verdade. Cuidado! Cuidado! Yumi! Ah! Jeremy! Quanto tempo temos? Jeremy? Jeremy! Isto está a ficar esquisito. Ótimo. Era só o que precisávamos agora. Para bolas. Ainda nada de torres ativadas. Oh! Devo estar sem sorte. Espera. Tive uma ideia. Está bem. Já percebi. Ah! Não devia conçar o Mokuzaki? Não! Concentra-te, ainda há tempo para sairmos daqui O Rick, não me importava ter alguma ajuda agora Onafumo? Vá lá, Yumi! Tu consegues! Oh, não! Yumi! Oh, Jeremy! Não conseguimos a chave! Estou sozinha! Oh, Neo! Ele é forte! Vamos para a fábrica! Os outros devem precisar de nós! O que é isso? Jeremy, escuro! Jeremy! O que é isso? O que é isso? Não entres em pânico! Eu tiro-te daí! Jeremy! Eu não gosto do espeto disto! Yumi! A Elita está sozinha na arena! Despacha-te! É! Jeremy! Jeremy! Ah! Ah! Oh!!! ¡Ah! Oh! E... Jeremy? O swoant. Orest! natives Muda-me! Oh não! Como é que isto funciona? E Fritz Anglebert conseguiu outra vez! Ganhou o título pela terceira vez consecutiva! Que campeão! Ele é fantástico! Uau! Ele até tem TV no computador! Jeremy! Hã? Não, não é o Jeremy! É o Odd! Odd, escreve no código Scipio! Rápido! Eu adorava, mas como? A terceira janela, no segundo ecrã! Ok, já percebi! Scipio! Já está! Elita! Descobri que a torre ativada está a nordeste, o setor do gelo! Ok, eu vou! Mas onde estão o Jeremy e o Ulrich? Hã? Não sei! Eu vou ver onde estão! Ah! 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 Não te sentes tão convencido agora, pois não, hã? Torre desativada Vocês estão bem? Digam alguma coisa! Alguma coisa? Nada de roubar as minhas piadas, ok? Visto que não arranjamos o Super Scanner no Sector 5, não temos escolha Temos que voltar atrás no tempo Regressar ao passado agora E agora que a cerimónia comece Eu te convoco, Leão Kubé Quem se atreve a chamar pelo meu nome? Hã? Bem, eu? Sai daí, menina de almas! Não sabe com quem se está a meter! Vá-se embora! Já pode sair Bem, acho que ela não vai tentar acordar os mortos outra vez Não faz parte E ainda não vai para dar a luz Olha só Váerveda E ainda não vai pegar Legenda por Sônia Ruberti